Fala aí, minhas queridas e meus queridos! Tudo certo com vocês? Professor Augusta de novo. E conforme o prometido, chegou a hora da gente resolver aqui comentar as questões discursivas. A terceira parte do exame da UERJ 2020. Lembrando aqui que se você não viu ainda, eu já resolvi o primeiro exame. O segundo exame, que são questões objetivas. Agora a gente vai para as questões discursivas. Só que são 10 questões discursivas, né? E ficaria um vídeo muito longo. Então, vou cortar isso aqui em duas partes. Então, as 5 primeiras questões nesse vídeo. E as 5 últimas questões num vídeo que vem na sequência aí para vocês no canal, beleza? Então, temos aqui questões de imunologia, parasitologia, ecologia, genética. Bora lá sem perder muito tempo. A questão número 1 da UERJ 2020, discursiva, o terceiro exame, falava o seguinte. Os fungos contribuem para o aumento da produção agrícola de diferentes maneiras. Como, por exemplo, por meio da sua associação com as raízes de vegetais, formando micorrisas. Indique duas vantagens da formação de micorrisas para a produção agrícola. Aponte ainda outra ação desempenhada pelos fungos, que também favorece a agricultura. Galera, para quem não sabe, eu trouxe aqui uma imagem que vai mostrar mais ou menos como que seria essa associação, aquela parte mais clarinha, branquinha ali, sendo a parte fúngica e associada a raízes de plantas. Assim, galera, essa associação, que é um mutualismo, não confunde micorrisas, que é a associação de fungo com raízes de plantas, com aquela associação que algumas plantas têm, lembra? As plantas leguminosas, que são associação com bactérias. As bactérias risóbium, lembra? Fixadoras de nitrogênio. Não confunde isso aí, são associações diferentes. Vamos pensar comigo, que tipo de vantagem exige, já que é um mutualismo, ambas precisam ter vantagens. Que tipo de vantagem a planta pode obter do fungo? Que tipo de vantagem, de benefício o fungo pode obter da planta? Vamos pensar, o fungo é um ser heterotrófico. Concordo? Ele não consegue produzir a própria matéria orgânica, então ele precisa de uma matéria orgânica que já venha pronta. Então está aí o benefício que ele tem da planta. A planta é autótrofa, a planta faz fotossíntese, produz compostos orgânicos e pode fornecer para esse fungo, que é o heterotrófico. Então está aí a grande vantagem do fungo. E o que o fungo pode oferecer para a planta? Galera, não sei se você lembra, mas o corpo do fungo, digamos assim, ele é formado por filamentos, chamados de ifas. E o fungo se alimenta por absorção, a nutrição dele é por absorção. Então ele libera as enzimas no ambiente ali, aquilo vai dissolver e ele absorve. Portanto, as ifas são excepcionais em absorção. O que a raiz da planta serve para absorver água e sais minerais que estão no solo, para que isso seja levado, essa serva bruta seja levada pelos vasos do chilema, até a parte fotossintetizante. Então assim, os fungos, as ifas dos fungos, podem contribuir com as raízes nesse aspecto, porque elas são excelentes em absorver coisas. Então quando ele pede ali no enunciado, indique duas vantagens da formação de micorrisas para a produção agrícola, é que essas plantas terão um grande benefício, uma grande vantagem na absorção de água e sais minerais do solo. Aí duas vantagens muito importantes. E quando ele coloca ali, aponte ainda outra ação desempenhada pelos fungos, que também favorece a agricultura, cara, aí nós estamos falando de uma ciclagem de matéria. Você sabe muito bem que fungos e bactérias são grandes decompositores. E essa decomposição justamente é o que vai transformar a matéria orgânica, vai transformar isso aqui em compostos inorgânicos que vão enriquecer o solo. Então vai ter nitrogênio, vai ter fósforo, vai ter outros compostos que aquela raiz pode absorver. Então isso aduba o solo, digamos assim, essa ciclagem. Então para a gente formatar aqui a nossa resposta, a primeira pergunta, ele pediu duas vantagens. A gente pode colocar, aumenta a absorção de água e de sais desse solo, graças às hifas ali que vão conseguir absorver. E uma outra ação, outro benefício ali dos fungos, seria atuar como decompositores. Tranquilinho? Então eu acho que essa questão, sem grandes problemas, mas é muito importante você lembrar dessa associação, micorrisa e tal, motorista, não confundir com a associação ali da risóbio e nem com o líquen. O líquen é uma associação de fungos também com algas. E o benefício de um para o outro é muito parecido, tá? O fungo vai absorver algumas coisas ali do ambiente, principalmente água, fornecer para a alga. E a alga faz fotossíntese e fornece esses produtos para o fungo. Belezinha? Fechamos a primeira questão? Bora para a segunda? Questãozinha número 2, bem importante, falando de imunologia, vem comigo. O Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgaram um alerta sobre os riscos do movimento antivacina que está crescendo no país. Não se vacinar ou impedir que as crianças e adolescentes o façam pode causar enormes problemas para a saúde pública, como o surgimento de doenças graves ou o retorno de agravos de forma epidêmica, informam as entidades. Quase parecido com o que a gente está vivenciando hoje em dia, né? Então vamos lá. As vacinas são métodos de prevenção e imunização em que doses adequadas de determinado antígeno são introduzidas no organismo humano, produzindo respostas imunológicas específicas. Há vacinas aplicadas em dose única e outras em doses iniciais e de reforço, dependendo da doença. Considere as curvas X e Y. Então vamos lá, deixa eu até começar a riscar aqui. Considere as curvas X e Y do gráfico, que representam as respostas imunológicas de um indivíduo ao contato com dois antígenos diferentes administrados separadamente. Então beleza? Então X e Y representam respostas imunológicas de um indivíduo ao contato com dois antígenos diferentes que vão ser administrados de maneira separada. Agora o que ele quer? Está aqui, é o X em azul, o Y em vermelho, beleza? Vamos ver o que vocês acham. Aqui, concentração de anticorpos com o passar do tempo, beleza? Quando o indivíduo é exposto a dois antígenos diferentes em momentos diferentes. Então vamos lá. Identifique a curva que representa a resposta imunológica do organismo a uma vacina com dose de reforço. Qual dessas curvas representa aquela vacina que precisa de uma dose inicial e de um reforço? E qual é a curva que representa aquele antígeno? Contra um dos dois antígenos? Então primeiro é isso aí. A curva X e Y identifica qual delas é aquela que tem uma dose de reforço. Então essa é a primeira pergunta. A segunda, nomeie também o tipo celular responsável pela produção dos anticorpos no organismo humano. Cara, então vem comigo. O que você está observando nesse gráfico aqui? Olha a curva em azul, que é o antígeno X. Repara que teve um momento que a produção de anticorpos contra esse antígeno começou a acontecer. Tá vendo? Ela começou a crescer, 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 crescer até chegar num pico aqui de produção de anticorpos. Nesse momento aqui, que eu vou chamar de momento 1 aqui. O momento 1 é esse gráfico que os anticorpos começaram a ser produzidos. Estou fazendo isso só para a curva X. E aí beleza. Aí os anticorpos pararam de ser produzidos. Ali ficou tudo certo. Conforme o tempo foi passando. Provavelmente aquele antígeno foi destruído, né? Porque é para isso que serve o anticorpo. Começar a ajudar as células de defesa a destruírem aquele antígeno, aquele invasor. Só que aí percebam que teve um segundo momento. Nesse segundo momento, começou-se a produzir de novo aquele anticorpos contra aquele antígeno. Numa velocidade muito mais alta e numa quantidade muito maior também. Então eu vou chamar isso aqui, ó. Oh, meu Deus, ficou bem retinho, né? De momento 2. Cara, você percebe que a curva X está mostrando dois momentos de resposta imunológica de um organismo? Então, concordo que essa aqui, a curva X, representa justamente essa vacina que tem dose de reforço? Porque dose de reforço é isso. Você dá a primeira dose, vai estimular o organismo a produzir anticorpos. E aí você, depois de um tempinho, dá uma segunda dose, que é o reforço. Porque essa segunda dose, já que o corpo agora já sabe fabricar anticorpos contra aquele antígeno, vai dar uma resposta imunológica muito mais rápida e muito mais forte. Isso vai ajudar a conferir uma imunidade melhor, claro, para aquelas vacinas que precisam desse reforço. Então essa curva X está mostrando isso para a gente. A curva Y está mostrando que existiu apenas um momento de resposta imunológica, que foi esse momento aqui, ó. Ou seja, você expôs aquele indivíduo, esse indivíduo aqui, ó, uma vez só para aquele antígeno. Então a curva Y representa aquela vacina que não precisa de um reforço, que é a dose única. Beleza? Ficou tranquilo de entender isso aqui? Então essa é a sua primeira resposta, galera. Então a curva X, ó, ele pediu para justificar, né? É, primeiro, indique a curva que representa a resposta imunológica do organismo a vacina com dose de reforço contra um dos dois antígenos, justificando. Aí você poderia justificar das duas formas. Justificar por que você escolheu a X ou por que você não escolheu a Y. E aí você poderia colocar aqui, ó, curva X. Qual é a justificativa? Na curva X, há dois... Não precisa nem saber o livro aqui, né? Na curva X, há dois picos de concentração do anticorpo, demonstrando dois momentos de exposição ao antígeno. Então você teve uma subida e depois mais uma, ou seja, você foi exposto ao antígeno duas vezes. Ou você poderia justificar por que não escolheu a curva Y. Na curva Y, há apenas um pico de concentração do anticorpo, indicando que o indivíduo teve contato apenas uma vez com o antígeno. Acho que foi tranquilo, né? E aí vem a segunda pergunta. No meio tipo celular responsável pela produção de anticorpos, cara, nós temos basicamente uma célula que é produtora de anticorpos. Só que essa célula, ela pode receber nomes diferentes, dependendo de onde ela está, se ela vai amadurecer, se diferenciar e se transformar em outra célula. Então, você sabe que a célula sanguínea, o leucócito, né? O glóbulo branco, o produtor de anticorpos é o linfócito B. Só que esse linfócito B, ele pode lá nos tecidos se diferenciar em plasmócito. Portanto, você poderia colocar ali um dos dois. Podia colocar linfócito B mais garantido, mas podia colocar o plasmócito, que é essa diferenciação, e vai ser bem ativo na produção de anticorpos ali. Beleza? Tranquilinha em questão de imunologia? Então, bora para a nossa terceira questão. Questãozinha número 3, então. Parasitologia. O selo de inspeção do Ministério da Agricultura indica que a carne comercializada está livre de contaminações. Essa inspeção garante, por exemplo, que o consumidor não irá adquirir uma parasitose causada por eumintos, vermes, tá? Mobidade que hoje afeta aproximadamente 350 mil indivíduos em toda a América Latina. Sua forma mais grave pode chegar a atingir o sistema nervoso central, podendo provocar comprometimento cerebral. Olá! Nomeie essa parasitose e um de seus hospedeiros intermediários. indique também em que situação a enfermidade costuma assumir a sua forma mais grave. Em seguida, escreva ainda uma medida profilática que pode ser adotada na ausência do selo de inspeção. Vamos lá, galera. Nós temos várias parasitoses ali causadas por vermes, chamados eumintos. Então, nós temos várias verminoses. A gente tem esquistossomose, a gente vai ter ansilostomose, que é o amarelão, a gente vai ter ascaridíase, que é a lombriga, a gente vai ter ateníase, que é a solitária, a cisticercose, a filariose. A gente tem muitas doenças que são causadas por algum tipo de vermes. Só que nós temos aqui uma situação bem particular, bem específica, onde tem alguma coisa a ver com carne, a ingestão de carne ali, que não está inspecionada, que pode estar contaminada. E nós temos mais de um tipo de manifestação dessa doença, desse parasita, desse verme. E a mais grave atinge o sistema nervoso central. A essa altura do campeonato, você já deve saber que a gente está falando da tênia. A tênia, galera. A tênia que, em uma das suas manifestações, ela pode causar uma doença intestinal, uma verminose intestinal, que é chamada ateníase, ou solitária. E na manifestação mais grave, de uma das espécies de tênia, que é a tênia solium, ela pode afetar o sistema nervoso, que é chamada cisticercose. Então, primeiro, vamos por partes nessa aqui, né? Vamos por partes. Nomeia essa parasitose. E um dos seus hospedeiros intermediários. Então, o enunciado, ele deixou claro que a parasitose ali e tal, tem a ver com carne. Então, ingestão de carne contaminada. Então, a parasitose que nós temos para cá, é a tênia, ou solitária. Essa é a parasitose que a gente contrai, pode contrair ao ingerir uma carne que está contaminada com a tênia. Beleza? Agora falou, nomeia a parasitose e depois, um de seus hospedeiros intermediários. Então, sim, você sabe muito bem que a tênia tem tênia solium e tênia saginata. A tênia solium é a chamada tênia do porco e a tênia saginata é chamada tênia do boi. Então, dependente, né? Nomei um de seus hospedeiros intermediários. Pode ser o porco, pode ser o boi ali. Você vai colocar um dos dois. Beleza? Não precisava colocar os dois. Nomei um. Pode botar sim, boi. Que é, inclusive, vai estar mostrando na carne ali, boi ou porco, enfim. É isso. Só que aí, ele pede mais. Em que situação a enfermidade costuma assumir a sua forma mais grave? E aí tem que tomar muito cuidado. Porque ele falou, anunciado que a forma mais grave é quando atinge o sistema nervoso. Então, tem que ficar atento porque não é a tênia que ele está querendo falar aqui. É a outra manifestação da tênia que é a chamada ciste sercose. Então, você precisa lembrar como é que se contrai ciste sercose. Em que situação vai se dar isso aqui? Que não é a mesma da tênia, cara. Então, você tem que entender uma coisa. A tênia tem basicamente três estágios de vida, tá? Ela vai ter ali o ovo. E aí, desse ovo vai sair uma larva. E depois, o estágio adulto. E eu quero que você lembre de uma coisa. Sempre que você ingerir um estágio, o estágio seguinte vai se formar dentro de você. Então, se você ingere... E essa larva, ela está dentro de um cisto. Ela vai ficar dentro de uma estrutura de resistência, que é chamada de cisto. Inclusive, essa larva recebe o nome de ciste serco. Então, assim, eu quero que você entenda uma coisa. Se você ingere o ciste serco, o cisto, aquela larva, você vai desenvolver o adulto dentro de você. E aí, qual é a doença? Tênia. Portanto, se você ingere o cisto, que é a larva ali, você vai adquirir uma verminose intestinal, que é a tênia. Se você ingere o ovo, a larva vai se formar dentro do seu corpo. Então, os cistos vão se formar dentro do seu corpo. Como é que é o nome disso? Ciste sercozim. Então, dependendo do que você ingerir, você vai ter uma doença diferente, entendeu? Se a gente ingerir carne contaminada com cistos, então, pode ter alguns cistos aqui, cistos nessa carne, você vai desenvolver tênia, porque o adulto vai se formar no intestino. Mas, se você ingere ovos, e aí, onde é que estão esses ovos? Lembra que os ovos são liberados nas fezes de alguma pessoa que esteja com tênia? Alguma pessoa que esteja com tênia no seu intestino, ela vai se reproduzir. Ovos são liberados nas fezes. Se alguém ingere esses ovos, vai desenvolver cistos e cercose. Então, foi isso que ele pediu. Em que situação a enfermidade costuma assumir a forma mais grave? Para quando são consumidos os ovos do parasita. Podia até completar um pouco mais. Apesar quando os ovos são ingeridos e os cistos se formam no corpo. Isso é cistos e cercose. Essa é a forma mais grave de uma infecção, contaminação causada pela tênia. Beleza? E aí, no fim, a gente vai responder. Escreva ainda uma medida profilástica que pode ser adotada na ausência do selo. Então, quando você tem esse selo, você está garantido de que essa carne não está contaminada com os cistos, por exemplo. Então, você não vai adquirir tênia. Se você vai comprar de um açougue e tal, mais caseirão, fundão de quintal ali, e você não tem esse selo, não sabe a procedência, qual é uma forma de você evitar contrair tênia? Dando um jeito de eliminar qualquer possível cisto, qualquer possível larva que esteja ali. Como? Cozinhando bem aquela carne, cara. Não comendo carne mal passada. Ponto, velho. Essa aí, ele pediu uma medida profilástica. Então, se você não consumir aquela carne, não é só crua, tá? Mal cozida também. Crua ou mal cozida. Se você cozinhar aquela carne de maneira suficiente, não deixar a carne muito mal passada, você, pelo calor, estará matando qualquer larva que exista ali de tênia. Beleza? Fechou, então? Fechamos a questãozinha 3. Questão boa, importante. Espero que vocês tenham entendido. Bora para a 4. Questãozinha 4 de genética. Bonitinha, vem comigo. Um indivíduo com anemia falciforme, uma anomalia genética autossômica e recessiva, recebeu um transplante de células-tronco hematopoéticas ainda na infância. O transplante foi bem sucedido e os sintomas da doença não se manifestaram mais. Com base nesse contexto, indique-se a possibilidade desse indivíduo transmitir o alelo responsável pela manifestação da anemia falciforme para seus descendentes. Justifique sua resposta. Em seguida, apresente o motivo pelo qual os indivíduos com essa doença são mais propensos a acidentes vasculares associados à trombose. Beleza, galera? Vamos por partes. A anemia falciforme é bastante cobrada nas provas de biologia. Ela é uma doença genética hereditária. Está aqui, autossômica e recessiva. Ou seja, ele falou aqui que o alelo responsável por isso é recessivo, enfim. Mas aí, vamos lá. Vamos entender uma coisa. Se a pessoa tem anemia falciforme é porque ela tem o alelo da anemia falciforme. E a anemia falciforme é condicionada. Qual é a manifestação dela? Você sabe que as nossas hemácias têm um formatozinho, redondinho, bicôncavo, tudo bonitinho. Isso facilita bastante a circulação dela pelos vasos sanguíneos. Uma pessoa portadora de anemia falciforme ela tem hemácias em formato... Não ficou tão bonito, mas em formato de foice. E qual é o problema disso? O problema é que essas hemácias não vão circular com tanta facilidade e elas podem acabar trancando, entupindo algum vaso sanguíneo. Isso vai fazer parte da resposta da segunda pergunta que ele fez ali. Mas vamos para a primeira pergunta. Você sabe que o sangue é produzido dentro de um tecido hematopoético chamado medula óssea vermelha que está no interior dos ossos. Por que essa... Então, assim, a pessoa tem um defeito ali nessas células e elas vão produzir hemácias com problema. Aquelas hemácias em formato de foice. Se a pessoa receber um transplante de medula de alguém que tem uma medula saudável, digamos assim, certamente ele vai passar a produzir células conforme aquela medula que ele recebeu. Por isso que ele para de sentir os sintomas da anemia falciforme porque as hemácias vão ser produzidas de maneira normal. Ele recebeu uma medula de alguém que tinha células todas normais. Não tinha essa mutação. Só que assim, galera, aquela pessoa vai ficar bem. Você entende que o que o indivíduo passa para os seus descendentes é o que está no seu DNA, a sua informação lá no núcleo da célula. E quando você recebe um transplante de medula, você não muda o seu genoma. Você não muda o seu genótipo para aquela característica ali. Você vai mudar ali o seu fenótipo, vai mudar as manifestações. Mas você não muda. É igual a pessoa assim, se ela, digamos, ela tem um alelo do sangue A, dois alelos do sangue A, ela é isão A, isão A. Recebeu um do pai e da mãe, então ela tem sangue A. No genótipo e no fenótipo. Digamos que acontece um acidente com ela e ela está perdendo todo o sangue do corpo e eles colocam dentro do corpo da pessoa, trocou todo o sangue dela, perdeu todo o sangue A que ela tinha e vão colocar 5 litros de sangue O no corpo da pessoa. sangue O é compatível, eu poderia doar para ela, enfim, vão dar uma situação hipotética meio bizarra. E aí conseguiram estancar o sangramento. Agora ela só tem sangue O no corpo dela. Se ela fizer o exame de sangue, o fenótipo dela é sangue O? Ela vai ter sangue O agora? Meu Deus, mudou o sangue? Cara, mudou só a partir do momento que aquelas células forem morrendo e ela continuar produzindo mais células sanguíneas, porque daí ela vai produzir células... Qual célula? A, né? Sangue A, hemácias que vão ter um antigeno A ali. E se ela tiver um filho, só porque agora ela tem sangue O, se ela tiver um filho, o filho vai receber algum alelo do sangue O? Claro que não, vai receber os alelos que a pessoa tem lá na sua informação genética. Então, ao receber um transplante de medula, você não muda os seus genes. Então, com certeza, a possibilidade desse indivíduo transmitir o alelo responsável pela anemia falciforme para os seus descendentes, com certeza absoluta, já que o transplante de medula não mudou o seu DNA. Então, isso. A possibilidade de transmissão, pois o transplante não alterou, pode colocar assim, não alterou o genoma do indivíduo, não alterou os alelos, o genótipo para a característica de anemia falciforme. Podia ser assim, tá? Não foi alterado o padrão genético daquelas células germinativas desse indivíduo, porque qualquer tipo de mudança no DNA para ser passado para os descendentes tem que ser uma alteração nas células germinativas, que são aquelas células que vão produzir gametas. Não adianta o indivíduo ter uma mutação, por exemplo, o indivíduo tem um câncer de pele, câncer de pele, uma mutação nas células da pele ali e tal, e vai gerar um câncer. Essa mutação passa para os filhos dela? Claro que não, porque isso foi uma mutação em uma célula somática, uma mutação na célula da pele. Para uma mutação passar para os descendentes, ela tem que acontecer em células germinativas. Beleza? Então, está ali a nossa primeira. Aí, em seguida, apresente o motivo pelo qual indivíduos com essa doença são mais propensos a acidentes vasculares associados à trombose. Cara, a trombose, você vai formar trombos, coágulos, vai entupir a circulação. E é muito tranquilo de entender e explicar isso aqui. Que você tem nessa imagem, deixa eu até apagar aqui. Você tem nessa imagem aqui, células normais aqui, células sanguíneas normais, elas vão circular com muita facilidade e tal, o formato delas é próprio para isso. Quem tem anemia falciforme é porque produz, a mutação é no gene que tem formação para a produção da hemoglobina. E a hemoglobina fica com um formato todo diferente, por isso que a hemácia fica com um formato diferente, tem a ver com a hemoglobina anormal sendo formada. E aí, a pessoa vai ficar com essa hemácia, com esse formatozinho em forma de foice. O formato da hemácia vai fazer com que, em alguns vasos sanguíneos, elas não consigam circular direito, isso começa a interromper o fluxo sanguíneo. Isso vai causar problema na chegada do oxigênio em alguns locais, vai causar muita dor, por causa desse acúmulo. Então, tem uma série de problemas, de consequências para um indivíduo como esse, formando ali, problemas de circulação, trombos, coágulos ali. Beleza? Então, é isso, galera. Não tem mistério, motivo. As hemácias falciformes, frequentemente obstruem os vasos sanguíneos. Tranquilo? Então, a anemia falciforme vale a pena ficar ligado. Lembrando assim, cara, ele falou lá em cima que é uma anomalia autossômica recessiva, mas assim, é legal entender que, se o indivíduo tem os dois alelos para anemia falciforme, ele dificilmente vai sobreviver, a não ser que seja uma situação dessa, de ficar, de receber transplante de medula. Ele vai ter todas as hemácias defeituosas, e isso é gravíssimo. Se o indivíduo tem um alelo da anemia falciforme e outro alelo normal, ele produz algumas hemácias normais e algumas falciformes, como se fosse uma codominância ali, tá? Inclusive, isso é cobrado bastante em questões de seleção natural, ter a ver com malária, mas isso é um assunto que até eu tenho aqui, um vídeo sobre isso. Vou deixar aqui no card para vocês, associando anemia falciforme com a malária e com a seleção natural. Muito interessante esse exemplo, várias questões de biologia cobram isso, então eu vou deixar no card para que você consiga assistir a essa aula, que inclusive é uma aula que eu gravei em conjunto com o professor de história, uma aula bem bacana. Beleza, fechou a quatro, vamos para a última questão. Então a última questão desse vídeo aqui, lembrando que são dez cursivas, mas eu dividi o vídeo em duas, falava o seguinte, uma questão de ecologia. Os gráficos a seguir apresentam as diferenças entre cinco tipos de alimentos, quanto à quantidade de calorias que produzem e à área utilizada para a produção. Foram consideradas quantidades iguais de cada alimento na comparação. Então está aqui, percentual calórico gerado por alimento, então percentual de caloria do boi, leite, porco, frango e ovo. Beleza. E a área utilizada para a produção do alimento. Então aqui a área em metros quadrados, boi, porco, frango, ovo e leite. Com base nos gráficos, identifique o alimento que apresenta a melhor relação entre o alto valor energético e baixo impacto ambiental. Então essa é a primeira. Cara, a gente vai comparar os gráficos. O que é o percentual calórico gerado? É o quanto de energia aquilo vai gerar quando a gente ingere aquele alimento. Então o boi vai, o percentual é bem pequenininho, o leite aumenta, o porco, o frango e o ovo é o alimento que gera mais energia. Já para a área utilizada, você tem ali o leite usando uma área menor, o ovo, o frango, o porco e o boi. O boi quando ele está plantando aqui é para carne, tá? Assumar leite também vem do boi, mas é que daí não é para carne e sim você deixa aqueles confinadinhos, né? Naquilo lugarzinho bem pequenininho, só comendo leite o dia inteiro, né? Então a área vai ser menor ali. Tá. Agora vamos associar os dois. Não é muito difícil, cara. Não é muito difícil. O que ele tem assim, a melhor relação entre o valor e o baixo impacto. Quanto mais área utilizada, maior o impacto. Então você tem que pegar alguém que gere muita energia, mas que use uma área pequena para ter um impacto ambiental pequeno. Claro, você vai procurar, primeiro aqui óbvio, né? Quem vai ter um alto valor energético? Você vai começar a olhar para cá. Você tem o ovo, frango, porco. E depois, daqueles que tem alto valor energético, qual que usa a menor área? Porque essa é a melhor relação. Então você tem o leite. Cara, o leite é o que usa a menor área. Mas tá vendo que o valor energético dele é o segundo menor, digamos assim. Agora vem o ovo aqui, ó. Olha, o ovo usa uma área pequena também. E olha a energia dele, cara. Então concordam comigo que é o melhor custo-benefício ali, digamos assim, a melhor relação entre o valor energético e o impacto ambiental. Então tá aí a resposta da primeira. Daqui a pouco eu vou trocar slide e a gente vê a resposta certinha. Mas depois, identifique também o alimento cuja produção gera mais impactos ambientais. Exemplificando dois desses impactos. Cara, e esse é o mais fácil também da gente perceber pelo gráfico. Tá vendo que o boi é a pior relação que existe? Porque é o menor percentual calórico e a maior disparada área utilizada para a sua produção. Então o que nós temos aqui? Nós temos um impacto ambiental muito grande e ele pede pra você exemplificar dois desses impactos. Então primeiro vamos responder aqui. O alimento com o maior valor energético e menor impacto é o ovo. Beleza, fechamos o ovo. Tranquilo a primeira. E a segunda é o boi. E vamos pensar nos impactos. Cara, o que você sabe? Você na sua aula de ecologia já viu muitos e muitos impactos que a criação de gado ela tem assim. Então a gente tem assim, o gado ele usa uma área muito grande. Tá mostrando até no gráfico. Então essa área certamente é uma área que tinha alguma coisa ali. Pode ser uma área florestada. Então o desmatamento é um grande problema ali. Junto com esse desmatamento você pode dizer que você tem uma perda de biodiversidade, extinção de espécies. Porque ao desmatar o mar você está extinguindo as espécies que existiam ali. O gado ele precisa de muita água para todo o processo de produção dele. Desde a plantação de uma soja, por exemplo, que vai servir como alimento. Até a própria água utilizada para o gado, para o gado beber. Então é muita água. Essa pegada, esse rastro hídrico é pegada que é muito grande. Então você poderia colocar isso também. Você pode colocar também a questão da liberação de gases pela produção bovina. o gado já sabe disso que o gado libera metano e o metano é um gás estufa. Então contribui para alterações climáticas. Ele pediu aqui para você citar dois desses impactos. Então não precisava citar vários. Citar dois estava bom. Então você poderia colocar aqui desmatamento, como eu falei, elevado consumo de água, grande emissão de gases de efeito estufa. Então você poderia escolher dois desses aí e citar. Tem outros também, porque a criação de gado ela de fato é bastante impactante para o ambiente. Então com isso a gente fecha as cinco primeiras questões da prova discursiva da UERJ 2020. Lembrando que as outras cinco vocês têm num próximo vídeo. Tranquilo? Então se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, se você achou alguma questão interessante, ah cara, essa questão é interessante, bom para estudar, você já sabe como me ajudar também. É só deixar o seu likezinho. Pode deixar um comentário também, é legal, cara, você comentar no vídeo. Pô, professor, obrigado, gostei do vídeo. Pô, professor, podia gravar um vídeo tal, alguma sugestão. Cara, essa interação é fundamental para a gente que faz vídeo aula. Porque numa aula em sala de aula você tem uma interação com a galera, uma resposta imediata, se a galera gostou ou não gostou. Aqui a gente está falando com uma câmera e a gente não está aí vendo o rostinho de vocês assistindo a aula, se estão gostando, se não estão gostando. Então o comentário também é muito importante, até para dar aquela injeção de ânimo para que a gente possa gravar mais vídeos. Valeu, galera, foi um grande prazer, um abraço e até o nosso próximo vídeo.